Fica parado, hein, irmão. Se fodeu. Corri, irmão. O cara correu. O cara correu. O cara correu. Eu falei pra ele se esconder, pra aquele manador. Estão ruxando no Joel. Mano, eu acho que eu não tirei nada daquele cara. Eu acertei uma balinha, mas acho que... Ainda bem que não pegou a SMG, velho. Joel tá ligeiro. Se o Joel ficar lá onde ele tá, os perfs vão subir e vão cair. Porque lá quando ele sobe, o personagem reconhece. Tipo, não engancha na parede. Eu sei, eu tô ligado. Aí eu pulei e saí derrapando assim, do lado. Joel morreu. Porra. Mano, esses caras, pelo amor de Deus. Esses caras demoram a vir, mas quando vem faz bagunça, ó. Mas também, tudo parafacou. Puxou os três em mim. Só tinha tu ou o Zulu também tá lá? Puxou não, né? Ficou na igrejinha ali. Se você deita... Não, mas ele subiu, não subiu. Não tinha como trocar com o TF de SMG. Ah, ainda bem que nós pegou a SMG, mano. Essa SMG é baratinha. Já volta aí. Se tiver esse carabino matado... Se tiver esse cara, eu tenho много de férios. Eu posso... Ah, ah,え? Eu sou eu. 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 Eu... Eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado. 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 E aí, o que vamos fazer? Obrigado. Está escutando aí. Tá pior. Morreu, cara? Tá visitando o cemitério aqui? Estou visitando, mano. Aham. Mano, a cabeça desse Zulio é de vibranium, velho. Eu fuzilei a cabeça do moleque e ele não morre. É bugado. É bugado. Às vezes quando o cara pega cover no Q, ele toma tiro. Mesmo sem aparecer. E às vezes ele toma tiro. Tipo, você dá tiro na cabeça dele e ele não morre. Nossa, eu fiquei bravo com o PCC. A gente invadiu a favela por isso. Eu nunca morri. Ok, quem foi que matou, hein? Que foi a primeira? Confio que o Zulio já vai levar os sete. Os seis, quer dizer. Já matou um. Confio. Também confio. Os caras estão em choque, os caras estão em choque. Estão em choque. Aí, ó. Morreu um, ele já. Hum. Deve ter morrido. Aham. Está em choque, está em choque. A gente está em choque. Vou dizer...